Olá pessoal, aqui que fala o Genesi Ferreira do canal Genesi Titan, estou aí mais um vídeo de desembarco aqui na feira do Galita Vida, certo? Peço que se inscreva no meu canal, ativa as notificações, fica por dentro de tudo que acontece e vamos que vamos pessoal. Acabei de chegar, vejam aí. Olha só as belezinhas. Vamos que vamos pessoal. Opa. Parou, cadê o Bayern? Opa. 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 E aí. Corre! Corre! Desceu de novo Pera ai pessoal O gato chegando ai na feira Pera Pera ai Vem virando, é? É Vamos mudar os cabelos É, vocês saem Não, não, não Saiu 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 Aaaaaaah 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 Aaaaaaaah 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 Feira ta cheia Certo pessoal, ta cheia aqui a feira Tem 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 bastante gado Aaaaaaaah Aaaaaaaah Pessoal Aaaaaaaah Hoje é feira do desembarco pessoal Não é Não to fazendo pesquisa de preço hoje, ok? Só é amanhã O pessoal ta Um pouco ocupado né Colocando as animais nos seus Nos seus currais E no pátio Aaaaaaaah Certo pessoal? Aaaaaaaah Eu vou sair daqui no inscrito Inscreva o meu canal Ativa as notificações Fico por dentro de tudo o que acontece Ok? Hoje é vídeo do desembarco Como vocês estão vendo Como vocês estão vendo os animais estão desembarcando Olha aí E não sai nada com o olho não, viu? Beleza pessoal? Vamos lá 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 Olha o fumo entrando do travessa E de todo jeito Vem lá pra cá Olha os vozes Se eu não me engano pessoal Aquelas vão ter 8.5K Se eu não me engano pessoal Aquelas vão ter 8.5K 8.5K Se eu não me engano Olha o gato que acabou desembarcar A minha terra, bicho, um boi com 60 roupas, não sei se a balança não é diferente, é tão pesado 250 centímetros lá Tem que ter Pesado 210 quilos, ele tá doidinho, lasca E aí pessoal, esses são os animais que estão desembarcando, ok? Hoje é terça-feira, é véspera da feira, a pesquisa será amanhã, mas eu tô aqui mostrando aqui uma pequena ideia da qualidade que vai ter amanhã na Feira do Gato, certo pessoal? Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem pessoal, vamos agora lá procurar os currais novos, certo? Vamos ver o que tem novidade por lá A CIDADE NO BRASIL Pessoal, já tem bastante gado aqui dentro do curral A feira promete, viu pessoal? Olha aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos que vamos Pessoal, é vídeo de desembarco, ok? Não é vídeo de pesquisa de preço não Só tô mostrando a vocês Os anos mais que vão estar disponíveis A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, estou indo lá para os caprinos e ovinos, ok? Vamos olhar as novidades que estão lá, ok? Aqui pessoal, aqui é do pinzouro A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal Estou acabando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, ok? Agradeço a todos vocês que são inscritos no meu canal e que acompanham, certo pessoal? Um forte abraço, aqui é o Ganesi Ferreira e vocês pro from Digo, até a próxima Fui! Obrigado.